E então, então, quando o pecado entrou, verificamos que o homem cruzou o abismo. E o sangue de touros e cabras cobria, mas não perdoava. Até que o verdadeiro alvejante veio, que pôde tomar a mancha do pecado e decompô-la completamente. E enviá-la de volta ao seu pervertedor original, que foi Satanás. Quando retornou a Satanás, Ele espera por seu tempo de eterna aniquilação. Agora, isso mostra no que cremos. Nós cremos que Ele será absoluta e completamente liquidado e aniquilado. E creio que o pecado será desfeito. É quando é confessado com base no sangue de Jesus Cristo. É como deixar cair uma gota de tinta preta numa vasilha com alvejante clorox. Ele simplesmente o divide em seus componentes químicos E o envia de volta ao lugar de onde veio. E é assim que o sangue de Jesus Cristo faz. Então, isso põe um homem do outro lado do abismo novamente. Como um filho de Deus. E então ele se torna um... Ora, ele até mesmo... O poder criativo de Deus está nele. E pelo menos, quando quer que Deus possa ordenar que se faça algo, será feito. E nós retornamos. Isso é quando o Moisés sob o sangue de touros. E quando ele deparou com aquela luz, a coluna de fogo naquela sarça ardente. E ele se encontrava ali por comissão que Deus lhe tinha dado. E ele era profeta. E quando a palavra do Senhor lhe foi dirigida... Ele falou e até mesmo coisas foram criadas pela palavra. Está vendo? Agora, se isso se fez sob o sangue de touros, o que me diz do sangue de Jesus? Não cobriu, mas o perdoou completamente. E você se encontra na presença de Deus como filho redimido. E você se encontra na presença de Deus como filho redimido.